Eu vim aqui para vencer corridas, campeonato é uma consequência no final do ano, ainda mais que eu estou com duas desclassificações. Então eu vou lutar o máximo de pontos possíveis, vou ganhar a corrida, vou estar sempre disputando ali e esperar que meus concorrentes acabam tendo deslize, porque como vocês podem ver até tiveram nessa corrida, então esperar pelo talvez um erro de um outro concorrente e eu estar ali sempre marcando o máximo de pontos possíveis. A gente veio aqui para buscar a liderança do campeonato, fizemos a pole mais uma vez, ganhamos a corrida 2, ficamos em segundo na primeira corrida e na última corrida faltou um pouquinho de ritmo. A gente ainda precisa entender esse novo regulamento de ter duas corridas uma em cima da outra, talvez preservar o carro um pouquinho mais na corrida 2, enfim, achar um meio termo para ser rápido em todas as corridas. Chegamos no início do nosso objetivo que era estar na liderança, agora temos que manter até o final do ano e concretizar o título. Ah, é um momento incrível, né? Está sendo tudo muito mais rápido do que eu esperava, achei que eu estaria conseguindo brigar por pódios agora, já estou conseguindo brigar por vitórias. Sem palavras, só tenho a agradecer mesmo a todos os meus patrocinadores, Alex Tarabagoa Records e a equipe W2 que me entrega um carro incrível sempre. Nessa segunda metade vou continuar focado, atrapalhando, concentrado para quem sabe conseguir mais vitórias e quem sabe no final não estar disputando títulos.